Olá seja bem-vindo ao canal bj móveis planejados mais uma novidade de móveis simples ou vou bem dizer móveis pequenos que cabe em apartamentos pequenos casa pequena e só para adiantar falar a vantagem desse tipo de móvel quando a pessoa decora a casa com isso além de ficar mais bonita ainda uma ação da casa o apartamento com certeza deixa um lugar muito lindo e aconchegante olha só para isso e uma das grandes vantagens também é a limpeza porque a limpeza é mais fácil de limpar móveis pequenos do que móveis grandes e com certeza hoje em dia muitas pessoas trabalham muito chegam em casa cansado além de facilitar também o trabalho que a pessoa vai realizar em limpar esse tipo de móvel então meu amigo eu incentivo você a ficar até o final deste vídeo porque é só ter novidades daquele jeito muito bonita mesmo móveis lindos a primeira qualidade e posso dizer de várias partes diferentes do mundo mas que é no capricho então fique até o final do vídeo e acompanhe todas as novidades se você tem esse projeto de fazer seus móveis assim com certeza aqui você vai encontrar uma das inspirações muito legais muito legais falou e não se esqueça em se possível se inscreva no meu canal e assim você vai receber todas as novidades e aí 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 e aí